Hoje, dia 27 de fevereiro, a equipa da Fontes TV encontra-se no agrupamento de escolas Dr. Costa Matos em Vila Nova de Gaia, para o quarto encontro de julho. O encontro de hoje denomina-se de Troféu Técnico. Foram 50 judocas que encerraram o Circuito de Judo Desporto Escolar, SLDE Porto. Técnico de Judo Desporto Escolar Técnico de Judo Desportoes Técnico de Judo Desporto Escolar 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 Técnico de Judo Desporto Escolar